Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos, tá? Gente, hoje tem muito fornecedor aí pra vocês, mas antes de começar o vídeo eu queria passar aqui, pessoal, pra indicar pra vocês um canal top, né? Pra vocês que gostam de promoções, que gostam de ofertas, que gostam sempre de estar procurando grandes oportunidades, né? Pra comprar aí o móvel, seu eletrodoméstico. Então eu queria indicar pra vocês um canal que se chama Tende Tudo, tá? É do canal de Caio, né? Caio Moraes. Ele fez agora esse canal e tá super legal. Eu tô acompanhando o canal dele também. Então eu venho convidar vocês pra vocês irem lá acompanhar o canal dele, ajudar aí no crescimento, né? Ele tá começando agora. Mas, gente, essa tá super top o vídeo dele. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E pra vocês que tá sempre em busca aí, né, de encontrar promoções, de ter ofertas assim, top, assim. Então vai lá, se inscreve no canal de Caio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do canal dele, tá? Então já aproveita, já bota lá, vinha através da Airal, né, pra dar aquela focinha lá, né, que vai lá, amigo, vou dar uma focinha pra você. Então aí já vamos ajudar o nosso amigo Caio, né, gente? Também vocês vão gostar, porque isso aí dá pra vocês encontrar muitas ofertas, muitas promoções. Ele posta lá também, vai começar a postar, acho que até cama mesmo e banho, né, lá das lojas da Americana, Casas Bahia. Todas essas lojas, assim, de varejo grande, gente, ele vai começar a postar os achadinhos e ofertas que ele encontra, tá certo? Então é isso, gente, vamos agora pro fornecedor, tá, pessoal? Olha, pessoal, mais um achadinho aqui pra vocês de jeans, tá? Agora no Moda Evangélica, eu encontrei tanto pra adulto como também, pessoal, olha, pra o infantil, ó, vê que legal, Moda Evangélica pra vocês. Gente, eles enviam nas excursões de transportador a partir de 15 pesos, tá? Vê que legal, gente, sabe o melhor de tudo? O preço, saia jeans Moda Evangélica por apenas 25 reais, tá, minha gente? Num atacado. E as infantil, né, a juvenil, que também tem juvenil, por 22 reais, meus amores. Olha pra isso, 25 reais, não é um achadinho aqui pra vocês? Moda Evangélica, saia jeans, do 36 ao 46, tá, gente? E olha, eles ficam aqui localizados, pessoal, no setor verde, ó, esse aqui é o endereço deles, na rua J, box 73, tá? E esse é o número deles de contato, qualquer coisa vocês falem com ele aqui nesse número, olha, gente, tá bom? Tem aí o telefone tudo direitinho com o DDD, tá? Qualquer coisa, se puderem me ajudar, já dizer que vieram através do canal, seu fornecedor aqui com o Iral, isso ajuda muito, tá, gente? Pra trazer sempre essa dica pra vocês, top. Olha, tem vários modelinhos, tem ela também no mais curtinho, caso vocês queiram, com zíper, tá? Ó, e tem no longo, no modo evangélica, como eu falei pra vocês, ó, 25, tem ela no preto, olha, tem ela no azul, com detalhezinho na frente, assim, ó, que diferente da essa. Tem aquele outro modelinho com botões na laterais. Olha, tem esse também na lavagem clara, gente, que eu achei essa aqui muito bonita, com esse detalhe aqui, ó, na frente. Ó, 25. E tem essas também, esses outros modelinhos. A bermuda também é sua. A bermuda é do vizinho, né? Ó, mas outro modelinho ali também, gente, olha. Olha, quanta variedade eles têm? 25 reais, tá? Aquela ali tá linda. Aí a partir é... Ah, gente, vamos corrigir aqui, pessoal. É a partir, porque ele perguntou, ele falou 25. Aí ele tá dizendo agora que é a partir de 25, né? Isso, amigo, eu acho que na hora ele atendendo, aí ele esqueceu de passar essa informação. Mas é a partir. Aí quais são as de 28? Esses três modelos aqui são 28, não é isso? Ó, gente, só pra confirmar aqui pra vocês. Essas maiores, né? Essa, essa e essa aqui. Essas aqui, aquela também? Não, ali é você. Essas quatro aqui são 28, aquela 25, essa 25 também? Uhum. E essas aqui, 28. Não, 25 também essa longa, então é 25, ó, tem mais ali. Então, vocês pedem um catálogo pra ele que eles enviam pra vocês, tá, gente? Porque vai com valores. 18 reais essa daqui. Olha, e essas aqui, umas curtas? Essas aqui seriam quanto? Essa de 20. 20 reais. Olha, gente, 20 reais. Estão passando pra vocês tudo direitinho, tá bom? Porque no começo ele falou 25, mas eu acho que na hora ele tava atendendo aí a partir de 25. Então tem de 28, tem de 20 reais, tá bom? E tem de 25. Ai, ai, juvenil ficaria 22 reais, não é isso? Ai, juvenil tá certo, é 22 reais mesmo, gente. Olha, ó, mais modelinho aqui pra você tá mostrando. Olha, pessoal, tá vendo? Aí tem uma fendazinha atrás. Gente, tá linda a saia deles. E pelo precinho que ele tá vendendo tá muito bom também. Então vocês, qualquer coisa, pedem o catálogo nesse número aqui, tá, gente? Que eu vou deixar aí pra vocês mostrando, ó. Entre em contato direitinho que ele manda o catálogo pra vocês. Eles enviam nas excursões e transportadora, tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal! Tchau!